O avô e a neta É uma noite de outono muito animado O avô Tumé teve uma ideia Vou até a vila da moita a pé Levou oito pela mão A neta Diana O pato Paulo O pavão A leoa Madalena O viado Vilela O leão Damião A ave e o avão E a pé Lá vão, lá vão Tchau Tchau